Música Algemado por um piso Ocupiste eu andei Até sentir a mão de Cristo Não sou mais como era eu ser Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz enriqueceu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da ressuridão Aleluia, Jesus Desde que aceitei a Cristo E senti seu terno amor Tenho achado paz e vida E pra sempre cantarei em seu louvor Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz enriqueceu meu coração Aleluia Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Aleluia, Jesus Ótimo, eu gostei, viu?